Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receita muito gostosa, ótima pedida aí para o final da tarde, para o final de semana. Nós vamos fazer aqui juntinhos um pão recheado com calabresa. Espero que vocês gostem dessa receita e vamos lá para a cozinha fazer essa receita. Bora lá! Então vamos começar a fazer aqui a nossa massa do nosso focambole. Eu começo colocando um copo de leite. Esses copos de requeijão, que vem requeijão, é leite morno, tá? Agora você vai colocar uma xícara de café de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal e eu vou dar uma misturadinha nisso daqui antes de começar a colocar os outros ingredientes. Agora eu vou começar a colocar farinha de trigo, também na medida de copo, tá? De copo de requeijão. Então coloquei uma xícara de farinha e vou misturar aqui primeiro, antes de eu colocar mais, tá? Misturei, agora vou colocar mais meio copo e vou misturar. Não vou colocar dois direto, porque às vezes é muito. E aqui eu já vou aproveitar e vou colocar o fermento biológico seco. O meu eu compro de bastante, então aqui vou pôr uma colher de sopa. Se você tiver o de sachê, você coloca um sachê do fermento biológico seco e mistura aqui. Ó, misturei, vocês estão vendo que ainda tá mole, então vou colocar mais meia. Então você vai colocando até o ponto de uma massa mesmo de pão. Aí depois você dá uma sovada e espera crescer. Ó, então aqui foram duas xícaras e meia que eu coloquei. Agora eu vou dar uma sovada. Não precisa ficar sovando muito, muito, que nem a gente sova pão uns 15, 20 minutos. Não precisa, tá? Só sovar mesmo um pouco, porque é um rocambole, tá? Então essa massa aqui você não precisa ficar se matando, sovando. Então agora eu coloquei aqui na bancada, aqui na pia, só pra eu dar uma sovada nela. E eu já volto ali pra bacia, tá? Acabei de sovar aqui a massinha, agora já fiz aqui mais ou menos uma bolinha e vou deixar, vou voltar aqui na bacia que ela tava. Vou tirar esse excesso aqui de farinha e vou deixá-la aqui descansando até ela dobrar o tamanho dela. Aí você cobre com plástico ou um paninho e deixa ela crescer. Essa massinha é ótima. Eu faço muito aqui em casa pra lantinhos. Ó, eu gosto de colocar um plástico e um pano ainda por cima pra ficar bem quentinho e crescer. Só não deixa aberto sem nada, porque eles não resseca a sua massa, tá? Agora vamos esperar e depois eu volto a hora que ela já tiver crescido. Bom, agora vamos continuar nossa receitinha. Ó, a massa cresceu. Agora eu vou dividir em duas partes e vou abrir a massa aqui pra nós rechearmos. Vou tentar cortar aqui, mais ou menos, ou se vocês preferirem, pode colocar na balança, pra ficar um tamanho bem parecido. Bem próximo. Cada bolinha tem 230 gramas, tá? Então, agora é só abrir aqui a massa e rechear. Então, o recheio que eu escolhi foi calabresa, cebola, tomate. Tem aqui. Então, eu vou colocar aqui. Não tem quantidade certa, você coloca a quantidade que você quer de calabresa, de cebola, de tomate, tá? É tudo meio a olho mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano aqui. Um pouco também de queijo. Esse queijo aqui que eu tenho é queijo meia cura que eu ralei. Pode ser também outro tipo de queijo. E agora é só você fechar aqui o seu salgado, o seu rocambole. Fecha bem aqui nas pontinhas pra não vazar e fazer bagunça no seu... na sua assadeira lá no vazador. Nossa, o pão recheado aqui, então, tá? Pronto. Já estou aqui no segundo rocambole. Essa massa aqui é incrível, vocês vão amar. Essa massa aqui, minha mãe me passou a receita, ela faz há anos essa massa aqui. E sempre que ela faz com os rocamboles... Rocambole ou pão recheado, né? Vocês podem chamar do jeito que vocês preferirem. Nós chamamos de rocambole. E é sempre sucesso. Nós amamos. Então, novamente, vamos fechar aqui. Deixa eu fechar aqui primeiro. Qual recheio que vocês mais gostam de colocar no rocambole, no salgado recheado de vocês? Me contem. Gosto também de fazer de carne moída. Qualquer dia eu gravar um pra vocês aqui, cheio de carne moída, que fica muito bom. E uma dica, gente, sempre essa parte aqui, ó, que nós vamos fechar, finalizar, deixa virada pra baixo. Porque se você virar pra cima, ele pode abrir, tá? Essa parte aqui na hora que assa. Então, sempre deixa assim na assadeira virada pra baixo. Agora, eu vou deixar descansar mais um pouquinho, pra eles crescerem mais um pouquinho. Depois, eu vou passar um pouquinho de gema por cima. Vou cobrir com o mesmo saco que cresceu a massa. E vou colocar o mesmo folhinho também aqui por cima, pra crescer. Bom, deixei aqui uns 20 minutos crescendo. Poderia deixar mais tempo, mas todo mundo tá morrendo de fome aqui em casa. Então, agora eu vou pincelar gema nos rocambole. Se você quiser, também pode deixar sem nada. Mas eu vou pincelar pra dar uma corzinha aqui nos rocambole. Bom, e agora eu vou finalizar aqui, colocando um pouquinho de orégano aqui por cima dos rocamboles. Dá um toquezinho, fica bonitinho e dá um sabor bem gostoso, né? De orégano. E agora é só partir o forno, até ele ficar crescer, ficar bem douradinho assim por cima e tá bom. E aí depois vamos cortar nosso rocambole, né? Pra vocês verem o resultado dessa gostosura. Só uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Às vezes, por mais que a gente feche dos lados, às vezes vaza um pouquinho, tá? De queijo. Mas fiquem tranquilos que não tem problema. É normal, acontece. E esse é o resultado dos nossos rocamboles recheados. Não vazou, não vazou nada dessa vez. Que bom! E tá bem cheiroso. Ficou em torno de uma hora no meu forno assando, tá? Os primeiros 20 minutos eu deixei a 160 graus, depois eu subi pra 180 graus. E agora vamos partir pra vocês verem como que ele ficou por dentro. Coloquei aqui, que fica mais fácil de cortar. Tá bem douradinho por cima. A massa é só de encostar, ó. Dá pra perceber que ela tá bem fofinha. Vamos cortar então agora. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!